O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. Segundo as primeiras informações, os dois veículos que se envolveram no acidente trafegavam no mesmo sentido, e iam de Jatai rumo a Serranópolis. Um caminhão de carga com placa de Jatai e um carro de passeio Uno com placa de Aparecida de Goiânia. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 10, da geóquiliga Jatai a Serranópolis. O caminhão vinha descendo nesse sentido, quando tentou fazer a conversão. O Uno veio em alta velocidade e entrou na sua lateral. Segundo as primeiras informações, os dois ocupantes do veículo Uno foram encaminhados ao centro médico e estão em situação grave. O condutor do caminhão ainda presente no local não quis dar entrevista. Ainda de acordo com testemunhas do acidente, o Uno veio em alta velocidade, fazendo uma ultrapassagem em outro caminhão bitrem, e não viu quando o caminhão fazia a conversão para entrar em uma estrada de terra ao lado. Solidindo assim lateralmente com o caminhão. O condutor do caminhão nada sofreu. Já o condutor do Uno, Lusiano Arantes da Silva, foi retirado das ferragens ainda consciente e foi encaminhado ao centro médico de Jatai. A passageira Jaqueline Arantes de Oliveira foi transferida de UTI móvel para Santa Helena em estado grave. O subtenente do corpo de bombeiros presente nesta ocorrência nos dá maiores detalhes sobre o caso. Todo indica que ele ia naquele local ali foi excesso de velocidade e um pouco também de imprudência. A gente percebeu lá, e segundo até testemunhas de alguns presentes ali, que o Uno havia feito a ultrapassagem de uma carreta anterior e em seguida ele ia ultrapassar o caminhão. No momento que o caminhão fez a conversão para a esquerda, no momento que ele chocou a traseira dele, meio do lado, enfiando na frente do rosto traseiro. A imprudência na hora da ultrapassagem pode ter sido a grande causa do acidente? A gente percebe lá a intensidade da frenagem que ele fez, a gente acredita que estava com alta velocidade e por fato seria uma reta, então a gente acredita nesse aspecto. Ele acelerou o carro para fazer a ultrapassagem e não percebeu que o caminhão da frente iria fazer uma conversão. E causou essa tragédia aí. Já se tem informações do estado de saúde dos condutores, do condutor e do passageiro do Uno? Então, o condutor, até quando a gente tirou ele lá, ele trouxe para o hospital e a gente falou com ele no hospital, ele estava consciente. No momento do acidente lá, ele foi remover das ferragens consciente. Já a passageira, que se trata da filha do próprio condutor, ela foi entubada no meio das ferragens mesmo. A gente chamou o apoio do resgate do SAMU e foi com a equipe avançada lá. E ela foi entubada dentro das ferragens ainda, antes da gente retirar. E o estado de saúde realmente era crítico. Nesse momento ela já está aí? É a informação que a gente tem, inclusive eu falei agora há pouco, o pessoal do SAMU estava sendo conduzido para Santa Helena. Informações sobre o condutor do caminhão? Então, ele, a gente não tem outra informação, mas ele estava consciente no hospital, até por volta do meio-dia, ele estava consciente, a gente acredita que ele estava hospitalizado no hospital mesmo. E aguardando o pessoal da família que já tinha sido informado em aparecer de Goiânia, estava retornando para Jatair.